A banca está aqui, saca aí canalha aqui, abaste sim, quem te fala é o Dabi aí, saca-me Se for sangue bom mano chega aí, vem chega pra curtir, faça sua cara aí Vários só loucos que estão com sangue dente, fervente, não tente quebrar a corrente Ando esperto e ligeiro ato distante, não me esqueço, sangue bom não dou brecha Sei qual que é, vou na fé que prossegue, bloco e não tem vez aqui nesse match Prego tem C, eu tô ligado, é um monte, cuidado a maquiagem assim que é, ele se esconde Eu vou que vou, na fé do meu senhor, acho que sou John, não pago ter astro A astro são os homens, tão matando mais que a fome, medido a bom, vacilou não é de hoje Faço meu papel, pois tem que saber chegar, quebrada em qualquer lugar, tem que saber entrar Aqui só, na maior, sou mais um, pilantrou, aqui é o fim Qual dos maluco estranho? Ah, se liga, migela, caraca, usa quebrada forte Não tem banho pros loques, só cobra criada, fulano me prova que isso não existe Considero a quem não se ilude, pode crer Triste fim de quem vai pro fogo ardente, tu me entende Uma dança todo tempo é assim, as vezes penso, que fim tomar Pilantragem é feio, comédia goça, parece que tem sarna Tem que lutar para afirmar, senão cê desce Passar bola não demora, eu nunca estou só Segundo meu A meta que não treme, aqui é tipo assim Compreenda-me, já vi o triste fim Sufoco, jogue o jogo, pico Tem que ter calma, para, expor A leva por aqui, é só maluco, sangue é bom, não paga Pra testar, vacilão, não se intimide, com amargo do fel Dê tempo ao tempo, refaça seu papel E jogue o jogo, na mocosa, atento Ligeiro, esperto, a todo momento, no movimento Sem ligar pro que eles dizem, mas ouve só, vejo Manos na correria, a mil já te vacina, o efeito do pé O gueto é violento, a vida é cruel Assim eu sigo em frente, sempre na humilde Vou na fé certo, sem ligar pro que eles dizem Ei, truta, e os mano que me diz O rap é assim, não tem loque Com atitude solta, exista e fofoca, eu tô fora Até os pregos quando vem, na banca leva soco Comprometa-me se quiser, eu sei qual que é Eu sei, tem uma par de zé Vários bruxos, mas se estavam lá com o chefe Todos pá, todos chapam, isso eu ligo e se diverte Não filmou, por aqui você desce Tudo que tu faz, aqui tu paga É um dois, é um inferno Só Jesus Cristo dá jeito Tem que ser assim, e nele eu creio Tô te dando esse toque, enquanto há tempo É só lamento Ei Joe, nem se mexe, vários no féu Puxa o ferro, correr pra quê? Aqui é o inferno, não sei Vários no capuz, tem O maluco nunca paga, ali ninguém o faz E decolava e mete o dozeu Sempre ligeiro no controle Emborra, sem se enrolar, com os trouxar Merece um piau, não xia Se não vai tomar um cambau Passa bola e cala o pico Opa, no estilo Freixo não dá combate no Vietnã Se faz se pã, longe do perigo Se joga lock, merece o boxe Merece um boxe Se quer ser o tal, não é fácil ser o bom Aqui na periferia você tem que ter o dom Vários no crime, ninguém sabe quem é quem Otário tem de monte Bem sossegado no meu barraco Com os manos, ouvindo o som do Putem play Sinceramente é o que espero Ligeiro não vire freguês Devagar, sem se melar Assim sigo em frente Vários eu vejo no pó Pedidos vão se jogar De pré-pos estou cansado Eu vou devagar, sem parar Sempre fui assim Tô com os manos Esse é o plano Até passo um pano Certo, mano? A banca aqui nunca treme Somos do corre porque Toda favela pronta pro ataque Se quiser então ouve Então se esquive Favela Ariston É um dois pra firmar Tchau!